Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra ver se hoje o mundo deu volta Se ela quer desmontar O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a salda nova Meio, sabe, com feio de escórdia Cheio de tatu negrinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gobe